A cidade mineira de Campestre, fica na micro região de Poços de Caldas, com população de 20.696 habitantes. A cidade mineira de Campestre, fica na micro região de Poços de Caldas. A cidade mineira de Campestre, fica na micro região de Poços de Caldas. A cidade mineira de Campestre, fica na micro região de Poços de Caldas. A cidade mineira de Campestre, fica na micro região de Poços de Caldas. A cidade mineira de Campestre, fica na micro região de Poços de Caldas. A cidade mineira de Campestre, fica na micro região de Poços de Caldas. A cidade mineira de Campestre, fica na micro região de Poços de Caldas. A cidade mineira de Campestre, fica na micro região de Poços de Caldas. A cidade mineira de Campestre, fica na micro região de Poços de Caldas. A cidade mineira de Campestre, fica na micro região de Poços de Caldas. Vamos conhecer o interior da igreja. Muito obrigado, continuam no próximo vídeo.